Por que de repente você me deixou? Você foi a menina que menos me amou Você vai passar pelo que eu passei Vai pagar pelo mal que você cometeu Eu não sei, meu bem, por que você me deixou? Por preconceito de cor Você não quis, meu amor Eu sofri demais Pra tentar lhe esquecer Você só deseja me ver Morrendo de amor por você Tentei lhe esquecer por força maior Se eu pensasse em você Seria pior Você de repente encontrou outro alguém Eu aqui sozinho Contigo eu pretendo ficar Feliz O resto da vida Se acontecer E você sente falta de mim Mande procurar por mim Mande procurar por mim Por onde eu estiver Mande procurar por mim Por onde eu estiver Mande procurar por mim Mande procurar por mim Mande procurar por mim